Música 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 Aqui é uma situação que a gente tem a vegetação de restinga mais conservada. Então você vê aqui a vegetação herbácea que faz aqui essa primeira ocupação aqui do barranco da praia e depois atrás a vegetação arbustiva que a gente chama de suco. Então essa é uma situação, vamos falar em termos de conservação, uma situação boa. Música Música Essa aqui é uma situação que a gente tem o predomínio de árvores exóticas. Por exemplo, o chapéu de sol, que são as maiores, e a picoteira. E daí você vê que no entorno você vai ter muito pouco da vegetação que deveria, que normalmente ocorre nesse local. A mais arbustiva e básica. Inclusive, já fica comprometido a função dela de segurar o barranco da praia, que é o controle da erosão. Música Já está dentro do contexto de natureza. Está protegida, fornece um visual muito bonito para todo mundo, que todo mundo elogia. Eu acho que a principal vantagem para os imóveis aqui, para a própria praia, é a preservação natural. Especialmente em uma situação, em momentos que nós temos vários que acontecem ao longo do ano aqui, de ressaca. Você tem algumas, por exemplo, aqui em Massaguaçu, está tendo obra, eles arrumam no lugar, em seguida vem... Inclusive, vocês podiam fazer imagem de lá para mostrar também. Música Música Música